Não ter medo de ir lá e fazer uma entrevista, mesmo que tu não saiba tudo que a vaga tá pedindo. Então, o medo, né, se vocês viram o Duna, o medo, eles diziam lá, né, que o medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Então, tu não pode deixar o medo te travar. Se tu tiver medo, vai com medo mesmo. Vai fazer com medo. A gente vai sentir medo sempre, ou quase todas as vezes. Até pra uma pessoa que é mais sênior, vai fazer uma entrevista pra trocar de empresa, ela vai ter um pouquinho de medo, né? Mas, como o Cadu falou, ela vai confiar mais nas habilidades dela, ela vai ter um pouquinho mais de confiança. Vai entender que esse medo também é normal, né? Exatamente, mas aquele pontinho de medo ali vai tá ali, sempre. Mas tu não pode deixar que ele te paralise. Então, tu tem que ir, meter as caras, fazer as entrevistas, receber os nãos, pegar os feedbacks, melhorar, ir pra próxima e fazer um ciclo até que tu consiga a tua vaga. Então, é isso que difere, né, o sênior do júlio. O sênior, ele tem medo também, igual o júlio. Só que ele vai lá e faz os processos aditivos. Ele vai e faz. Ele não deixa isso travar ele. Ele vai com medo mesmo. E o júlio, não. O júlio, já muitas vezes, ele tá em medo. Só que daí, como ele nunca fez um processo aditivo, ele tá meio receoso, ele não vai e não faz. Ele fica à mesa sem fazer. Daí, isso que a gente tá falando, né? Que o medo, ele te trava e tu não pode deixar ele te travar. Tu já tem que ter a mentalidade do sênior. De ir com o medo mesmo e tentar fazer. E pode ser que tu passe. Então, é aí que tá, né? Pode ser que tu passe e daí tu poderia já estar trabalhando numa empresa há muito tempo e tu não tá porque tu tem medo e não tá indo fazer os processos aditivos. É. Outra coisa, tenha mentores ou pessoas numa comunidade pra te ajudar, pra te dar feedbacks técnicos. E não técnicos também, né? Às vezes a pessoa tá meio pra baixo, tá meio desmotivada, não passou numa vaga. E daí, tu vai ter que ter pessoas ali pra mandar uma mensagem ali, né? Pedir um pouco de apoio, motivação. E as pessoas vão ali, vão te ajudar. Então, tenha mentores, tenha pessoas dentro de uma comunidade, amigos, programadores e programadoras que também estão ali junto contigo passando pelas mesmas coisas. E comenta lá, né? Conversa com as pessoas que estão lá dentro. Isso é bastante importante também. É, e sair disso, desse estado de síndrome do impostor, ansiedade, tudo isso a gente sabe que é bem difícil. Pra quem tá começando, principalmente. Mas, se tu sente que isso te atrapalha num nível que tu não consegue, nem da forma que a gente falou aqui, né? Tu tem medo, tu sabe que tu vai ter medo, mas, mesmo assim, tu não consegue fazer uma entrevista, tu não consegue participar de um processo seletivo, daí a gente aconselha que tu, talvez, já é hora de tu buscar uma ajuda especializada. Daí, isso pode estar te afetando, de forma que, sozinho ou sozinha, tu não conseguiria fazer um processo desses. Mas, a gente aconselha que tu, pelo menos, tente, né? Fazer uma vez. Se a tua ansiedade, esse tipo de coisa, tá te atrapalhando num nível que tu não consegue fazer, daí, talvez, seja o momento de tu pedir uma ajuda. Mas, geralmente, né? A maioria das vezes, pelo menos, que a gente vê, é essa questão do medo mesmo, né? O medo que te trava, te deixa ansioso, claro, porque tu vai ter que fazer uma entrevista com pessoas que tu não conheceu, que vão estar ali te julgando, vão estar perguntando coisas que, talvez, tu não saiba. Tu tem medo de parecer vulnerável, né? Tem medo de parecer burro, que tu não sabe. Então, são medos, todos os medos que a gente tem. Mas, não deixem isso pra vocês. Vão lá, façam. não se sabe. Então, não se sabe.